Hello, students! Aqui quem fala é o Teacher Pedro e hoje a gente vai falar sobre os visitors, que são os visitantes, as pessoas que visitam a gente nas nossas casas. Então temos ali, pessoal, Chapter 1, Me and My Family. Então, capítulo 1, Minha Família e Eu. E agora a gente vai dar uma olhada aí nos personagens dessa unidade, tá? Então temos ali, pessoal, o Rick e a Lia, que são os pais da Ana e do Junior. Ali do lado temos o Tom, que é o pai do Lucas e do Pedro, ok? Agora, pessoal, vamos dar uma olhada no Me and My Family. Vamos começar aí olhando pela tradução da música. O nome da música é The Hello Song, que é a música do olá, música do oi. Então ele começa ali falando hello, 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 que diz olá, olá, olá. E ali embaixo ele diz hello, how are you? Olá, como você está? E ali embaixo ele repete hello, hello, hello e embaixo diz assim, I am fine, thank you, eu estou bem, obrigado. Agora, ali no Introduce Yourself, pessoal, a gente vai aprender a se apresentar para os outros, tá? Então você vai chegar, vai dizer olá, meu nome é Pedro, eu sou um garoto, ou, né, meu nome é tal, eu sou uma garota. Tá? Então primeira fala ali, pessoal, acompanha comigo. Hello, I'm Junior, I'm a boy. Próximo. Hi, I'm Lucas, I'm a boy. Agora a menininha ali, hello, I'm Anna, I'm a girl. E o último menininho ali, hi, I'm Pedro, I'm a boy. Então aqui, pessoal, eles estão dando oi para as pessoas, tá? Então para dar oi você pode usar tanto hello quanto hi, tá? Esses dois significam oi ou olá. Depois você pode dizer I'm e pode dizer o seu nome. Então, por exemplo, I'm Pedro, ok? Se você for um menino, você vai falar depois I'm a boy. E se você for uma menina, você vai dizer I'm a girl, ok? Agora no exercício ali embaixo, pessoal, to do, diz o seguinte, Então aqui, pessoal, ele pede para você desenhar a sua cara, o seu rosto, e você vai circular ali embaixo se você é um menino, se você é um boy, ou se você é uma menina, uma girl, ok? Então do lado esquerdo, pessoal, se você é um menino, você vai desenhar o teu rosto no lado esquerdo e vai circular ali a palavra boy. Agora, se você é uma menina, uma garota, você vai desenhar no rosto da direita, vai se desenhar, e vai circular ali a palavra girl. Agora, pessoal, a gente vai aprender a dizer que foi bom te conhecer, foi um prazer conhecer você. Então repita comigo, pessoal, nice to meet you. Isso aí agora para você responder que também foi um prazer conhecer a pessoa, a pessoa vai te responder assim, nice to meet you, too. Então nice to meet you, pessoal, significa que bom te conhecer. E nice to meet you, too, com esse too no final, quer dizer que foi um prazer te conhecer também, ok? Então temos ali nas imagens um menino pegando a mão do outro e dizendo nice to meet you, e ele diz para ele, nice to meet you, too. E depois temos ali as duas meninas ali se abraçando, a primeira diz nice to meet you, e a outra responde para ela, nice to meet you, too. Agora vocês, pessoal, vão fazer aí em casa de vocês, vão fazer o seguinte, point and repeat, vão dizer para alguém, hello, nice to meet you, e a pessoa vai responder para você, hi, nice to meet you, too. E ali embaixo, pessoal, a gente vai aprender a dizer tchau para a pessoa, tá? Então ali, pessoal, let's learn what we say when we leave a place, tá? Então quando você sai de algum lugar, quando você vai embora, você pode dizer, pessoal, goodbye ou bye bye, tá bom? Então quando você sai de algum lugar, quando você vai embora, você pode dizer goodbye para a pessoa ou bye bye. na próxima página, pessoal, temos aqui um exercício para fazer, tá? Então temos ali as palavras que a gente acabou de aprender, pessoal. Temos hello, hi e nice to meet you, tá? Então vocês vão relacionar uma coluna com a outra, tá? Vão ligar o hello com hello, vão ligar o hi com o outro hi, e o nice to meet you com o outro nice to meet you, beleza? Number two, complete the dialogue with hi and hello. Então aqui, pessoal, vocês vão completar a conversa dos dois menininhos que estão ali se conhecendo usando hi ou hello, tá? Fica à vontade aí para qual vocês quiserem usar, tá bom? Então primeiro ali, pessoal, eu vou escolher o hello, tá? Então vai ficar assim, hello, I'm junior, nice to meet you. Então aqui ele disse hello, olá, eu sou o junior, prazer te conhecer. Agora do outro lado, pessoal, eu vou querer colocar o hi, tá? Então vai ficar assim, hi, I'm Lucas, nice to meet you, too. Tá? Então ele disse também, olá, eu sou o Lucas, prazer te conhecer também. E ali embaixo, pessoal, o último exercício, number three. Draw yourself and complete. Então aqui, pessoal, está escrito ali, I'm. Então eu sou, e você vai colocar ali o seu nome do lado, tá? Se você quiser, você pode dizer, I'm a boy, se você for um garoto. Ou, I'm a girl, se você for uma menina, tá? E você vai se desenhar ali do lado, em algum espacinho que você achar, tá bom? Bye, bye, pessoal. See you!